Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente secreto do reino da lua É lobo! Lobo! O bosque está em perigo. Precisamos dos Perlims. Nós? Não tem nós. A rainha da lua me contou que a união dos Perlims é capaz de criar a maior energia de todas. E só a força deles pode deter os gigantes. Só os Perlims podem salvar o bosque. Vem logo. No reino do sol, a gente pode ter tudo. Ninguém engana um urso do reino da lua. Você precisa contar onde estão os Perlims. Ok. E vocês? São amigos? Fim. E eles? Tchau. 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 ö A CIDADE NO BRASIL